Olá, pra você que nos acompanha, hoje, terça-feira, dia 3 de maio de 2022. Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, com imagens ao vivo de Salvador, na Bahia. Você tá vendo aí na sua tela, hoje o sol alterna com chuvas em forma de pancada rápida e isolada. A previsão de chuva é de 9 milímetros e a temperatura agora é em torno dos 30 graus. Um abraço aí pra todo o povo sotero politano, começando mais uma edição do Bom Dia Produtor. Hoje com um programa um pouco mais curto, mas eu te convido pra acompanhar os principais destaques do agronegócio comigo até as 8h30 da manhã, pelo horário de Brasília. E no programa de hoje, vamos falar sobre o maior evento de transferência de tecnologia que a Embrapa promove no estado de Mato Grosso. Você vai conferir todos os detalhes com exclusividade aqui no Bom Dia Produtor. Uma entrevista sobre os detalhes da campanha de vacinação aftosa para o ano de 2023. Foi anunciado pelo presidente no último final de semana, durante a abertura da Exposebu, a retirada da aplicação da vacina para o Bloco 4. E hoje, às 20h30, pelo horário de Brasília, tem leilão Sindicastilho e OT Exposebu, pelo canal do Boi. A realização é da Conect Leilões. E às 21h, tem as vendas de sêmen da Genética BR. A realização é da Conect Leilões, com transmissão pelo AgroCanal. Tudo isso e muito mais informação você vai ter a partir de agora. No Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar, tira leite no burral Arrei o cavalo, tem gado pra campear Estamos começando mais uma edição do programa Bom Dia Produtor E hoje já tem destaque logo na abertura direto da nossa capital federal com a repórter Berenice Leite Berenice, bom dia pra você Olá, bom dia. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, recebe nesta terça-feira os presidentes das comissões permanentes da Câmara dos Deputados recém-eleitos O deputado Jacobo, que agora preside a Comissão de Agricultura Além do deputado Covate Filho do PP do Rio Grande do Sul, que está à frente da Comissão de Meio Ambiente Durante esta reunião serão discutidos temas como o PL das garantias E a medida provisória que trata do serviço eletrônico de registros públicos De Brasília, Berenice Leite E pra você que está em casa, eu já te convido pra acompanhar junto comigo a análise da Scott Consultoria para o Mercado do Boi Gordo As informações de hoje são com a Tainá Adrugovic Bom, o cenário de hoje foi tipo de segunda-feira Com boa parte das indústrias biológicas fora das compras E traçando a estratégia de compras ao longo desta semana No cenário geral, das 32 praças pecuárias monitoradas aqui pela Scott Consultoria Já nos queda em apenas uma e estabilidade nas outras Com isso, em São Paulo, as codações permaneceram estáveis na comparação feita dia-a-dia Em R$ 315,00 para roubo para o boi gordo Para a vaca gorda em R$ 279,00 por roubo E para a novilha gorda em torno de R$ 312,00 por roubo Pessoal bruto e a prazo Já o ágio para os bovinos destinados à exportação Estão ao redor de R$ 10,00 por roubo Outro destaque no fechamento de hoje ficou para o oeste da Bahia Onde a maior oferta de fêmeas resultou na queda de R$ 2,00 para roubo para a vaca gorda E de R$ 1,00 por roubo para a novilha gorda Comparado ao fechamento da última sexta-feira Sendo assim, a referência para o boi, vaca e novilha gordos Estão em R$ 290,00, R$ 275,00 e R$ 284,00 por roubo Respectivamente, preços bruto e abraço Bom, por hoje é só Muito obrigada pela atenção e até a próxima E agora nós vamos para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria Só lembrando a você que são preços para uma boiada comum à vista e também livres de fundo rural A gente começa mostrando para vocês os preços mínimos da região sudeste Vou te convidar para acompanhar o gráfico aqui junto comigo como vem na manhã dessa terça-feira Mostrando aí para vocês os preços mínimos Tem queda de R$ 2,00 no Espírito Santo aí na região sudeste do Brasil Deixando o valor da rouba à vista e livres de fundo rural para o boi gordo no Espírito Santo A R$ 277,00 Lembrando que a nossa fonte, quem traz esses números para a gente é a Scott Consultoria Do sudeste do Brasil a gente vai caminhando para o sul Vou te mostrar como fica a situação por lá também Com as principais praças na região noroeste do Paraná Região oeste de Santa Catarina Também tem o oeste do Rio Grande do Sul E a região de Pelotas que também fica no Rio Grande do Sul Todos esses números permanecendo sem alteração na manhã de hoje Claro que se houver uma atualização a gente traz para você ao longo da programação do canal do boi Lembrando que você sempre acompanha essa atualização aqui na nossa programação Está aí na sua tela para você acompanhar a primeira parte do centro-oeste Vou te mostrando também como ficam os números para a região do Goiás Tanto em Goiânia quanto no sul do Goiás Mato Grosso do Sul com as três principais praças Campo Grande, Dourados e Três Lagoas Que não registram também nenhuma alteração Está sem movimentação nova nesse mercado Os números estão sendo comercializados aí Como você vê na tela A gente vai para a segunda tela do centro-oeste agora Está aí para você observar também Região do Mato Grosso, viu pessoal? Lá em Cuiabá, o norte do Mato Grosso, o sudeste e o sudoeste Também permanecendo sem registro de alteração para o dia de hoje A gente já vai seguindo para o nordeste do Brasil Vou te mostrando aí na sua tela também Com as principais praças Alagoas, oeste e sul da Bahia E também o oeste de Maranhão Como você pode observar Esses números também não apresentam registro de alteração Números aí sem variação Estão exatamente como a gente já vem mostrando para vocês Há alguns dias permanecendo sem alteração Por fim, norte do Brasil Para a gente poder encerrar essa nossa viagem diária Com queda de R$ 1,50 No sul do Tocantins Deixando então o valor da rouba à vista Livre de Fundo Rural A R$ 279 São os números das demais praças da região norte Também permanecendo sem alteração Eu te convido agora para acompanhar junto comigo Como fechou a cotação do Bezerro Nelore ontem Com apuração também da Scott Consultoria Lada da R$ 211 Música 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 E vem aí o maior evento de transferência de tecnologia que a Embrapa promove lá no estado do Mato Grosso sobre sistemas integrados de produção agropecuária. Valdir Pacheco tem mais informações para a gente. Já estão abertas as inscrições gratuitas para o 11º dia de campo promovido pela Embrapa AgroSilvio Pastoril e Senar MT. O evento será realizado no dia 5 e 6 de maio aqui na vitrine tecnológica da Embrapa. Quem vai nos falar melhor agora sobre o preparativo desse dia de campo é o chefe de transferência de tecnologia da Embrapa, Dr. Flávio Vlurk. E aí, Flávio, quais são os temas que serão abordados e em quantas estações? Então, nós teremos 4 estações principais e mais 4 estações satélites. Nas estações principais, nós vamos abordar a saúde do solo, uma estação sobre saúde do solo, onde nós estamos trazendo a doutora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrados, para falar um pouquinho sobre as análises, as bioanálises e comentar sobre a saúde do solo. Também nós vamos falar dos consórcios forrageiros de segunda safra, com foco na fertilidade do solo e no quanto esses consórcios proporcionam para ciclagem de nutrientes e, evidentemente, economia na compra de fertilizantes. Uma terceira estação, nós vamos falar sobre a questão dos novos materiais forrageiros da Embrapa. Nós estamos lançando aí dois novos materiais, que é o BRS Integra e o nosso querido BRS Capiaçu. E, na última estação, nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados dos nossos trabalhos sobre integração, lavoura, pecuária, floresta, pecuária, decorte. Abordaremos a questão da precocidade sexual de nuvilhas e ainda a produção de grãos nesse sistema. Após a rodada das 4 estações principais, o público vai poder escolher uma entre as 4 estações satélites, que nós vamos atender a partir das 11 horas e 30 minutos. Nós teremos 3, 4 temas sendo discutidos nessas estações. O primeiro, nós vamos falar um pouquinho dos resultados do experimento da integração, lavoura, pecuária e floresta, voltado para a pecuária leiteira. Uma segunda, nós vamos falar um pouquinho da importância da correção do solo, com o professor Dr. Anderson Lang, da UFMT. Uma terceira, nós vamos falar do ZARC, do zoneamento de risco agrícola e climático. E ainda uma quarta estação, nós vamos falar dos resultados do projeto GAIA, voltado para a agricultura familiar, associado também aos SAFs, aos sistemas agroflorestais. Então, esses 4 temas serão discutidos após a rodada das estações principais. Flávio, a nossa equipe tem acompanhado desde a implantação dos experimentos lá na Fazenda Santana em Sorriso, sobre sistema de plantio direto e integração, lavoura e pecuária. Já tem resultados que vão ser apresentados nesse dia de campo? Então, parte daquele projeto é executado aqui na nossa vitrine tecnológica. Então, os resultados dos consórcios de safrinhas, tanto voltado para o sistema de plantio direto, quanto voltado para a integração, lavoura e pecuária, serão já abordados em uma das estações principais, onde os doutores Juanan Fred e Arthur Bellig, ambos professores da Universidade Federal do Mato Grosso, vão discutir esses resultados, principalmente na questão da fertilidade do solo, o que esses consórcios impactam na fertilidade do solo, na disponibilidade de fósforo, por exemplo, ainda na questão da melhoria dos atributos físicos, químicos e microbiológicos dos solos. E o professor Arthur vai discutir muito a questão da ciclagem de nutrientes, quanto esses consórcios proporcionam para ciclar os principais macros e micronutrientes e quanto isso impacta na economia de fertilizantes. Flávio, é importante a realização desse evento aí com a parceria com o Senar MT, né? Exatamente, o nosso Senar é o nosso grande parceiro na realização desses eventos. Nesse ano de 2022, nós teremos sete eventos presenciais, co-realizados em parceria com o Senar MT. A eles, o nosso muito obrigado. Também quero agradecer a Unipasto, um dos patrocinadores desse evento. Ok, Flávio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Lembrando, então, que o evento será realizado dia 5 e 6 de maio e as inscrições podem ser feitas através da embrapa.br barra agrosilfipastoril e o credenciamento nos dias a partir das sete horas da manhã. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E o Paraná deve plantar uma área de 1 milhão e 17 mil hectares com a cultura do trigo nessa safra 2022. O trabalho de semeadura começou no final de abril e deve ganhar maior velocidade agora durante o mês de maio. O Paraná não colheu uma boa safra de trigo no ano passado. Mesmo assim, os produtores estão apostando bastante na cultura para esse ano de 2022. Veja o que disse João Inocente Neto, produtor lá do norte do Paraná, que está plantando cereal em sua propriedade. Não dá para deixar de fazer o trigo, porque hoje, atualmente, estamos tendo boas oportunidades de comercialização desse grão, coisa que no passado não acontecia. Muita gente não plantava trigo justamente pela dificuldade de comercialização. Esse cenário mudou bastante de uns tempos para cá. Então, eu acredito que o trigo tem que se fazer presente, sim, na segunda safra, junto com o milho, para a gente pensar num sistema mais sustentável e, consequentemente, com um retorno financeiro melhor também. O trigo é um cereal que traz benefícios agronômicos na rotação de culturas por reduzir a incidência de pragas e doenças, além de melhorar a estrutura de solo. O trigo, ele agrega na questão de construção de perfil de solo na propriedade, porque a gente faz o trigo não sempre na mesma área. Então, na safrinha aqui da propriedade, eu sempre trabalho com milho consorciado com braquiara, trigo e aveia. E o trigo, ele vem agregar para a gente rotacionar essas culturas e diminuir a pressão de plantas daninhas resistentes, diminui-se a pressão também de doenças e, pensando também em estruturação de solo, construção de perfil de solo. O trigo é uma excelente gramínea, que tem um sistema radicular bastante agressivo. Então, ele vai trabalhar toda a parte de porosidade do solo, vai aumentar a questão da retenção de água no solo. Então, esse é o objetivo do trigo aqui na propriedade. Além dos benefícios agronômicos, os produtores acreditam na valorização e na oportunidade de mercado para o cereal. Eu acredito que a guerra que está acontecendo na Ucrânia, na Ucrânia e na Rússia, vai ser um cenário que pode favorecer a nossa comercialização de trigo, porque boa parte do trigo mundial é produzido na Ucrânia e na Rússia. Então, esse cenário de guerra que está acontecendo lá, com certeza, vai aumentar a demanda de trigo no mercado mundial. E o trigo é uma commodity, então os preços, consequentemente, vão ser melhores também. A gente lamenta esse cenário de guerra que tem acontecido, mas é aquela questão, a população precisa se alimentar. E o trigo, ele está presente aí na mesa de... Acredito que de todos os habitantes da face da terra, tem um pouco de trigo, seja com pão ou alguma farinha, que seja feita através do trigo. Então, a gente tem que fazer nosso papel e produzir alimento, para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Chegou a hora de saber qual é o touro do dia do quadro Genética BR. O Gabriel Borges conta para a gente qual é o reprodutor de hoje. A oportunidade de você começar o dia fazendo bons negócios. Olá, meus amigos! Estamos de volta com uma grande oportunidade para você, que é o touro do dia. Sempre um grande raçador à disposição do mercado, para você que precisa comprar volume. Tá bom? E o touro do dia de hoje é o lote número 603, é o atacado NEBJ. Dá uma olhada nessa máquina que está aí para você. Meu amigo do céu, hein? Esse lotaço 603 é um touro que traz as grandes linhagens da Mundo Novo, linhagem Lengruber, linhagem do grande Ludir de Garcia, é um filho do coronel da Mundo Novo, em vaca Bitello DS, Deco 105, essa máquina, Deca 1 com 16,96 de índice ABCZ. Deca 1 para peso a desmama, Deca 1 para peso a fase materna, total materno de peso a desmama, idade ao primeiro parto, stay, perímetro ao ano, perímetro ao sobre ano, área de olho de lombo, musculosidade, além de trazer uma plástica, né, belíssimo esse reprodutor, traz um índice genômico de 16,96, é coronel da Mundo Novo, em vaca Teco 105, que é o Bitello DS, que vai em Carte, que vai a ramo da Mundo Novo, e é um touro também extremamente positivo para peso a desmama, ao ano, ao sobre ano, marmoreio, peso ao nascimento, estrutura corporal e precocidade. Duas linhagens importantíssimas, Mundo Novo através do coronel, e também na linha baixa, o grande Bitello. Touro que trouxe uma ótima progene destacada para desmama, para crescimento pós-desmame, e muitas DEPs extraordinárias aí para carcaça, área de olho de lombo, acabamento através de EGS também. Então, meu amigo, altas DEPs também de perímetro escrotal, vai garantir fêmeas entrando na puberdade muito mais cedo, e hoje esse touro está na ação touro do dia de 12, por apenas R$ 10,00 a dose. Então, não perca a oportunidade, confirma lá, touro do dia, vence a meia-noite daquele dia. Tá bom? Um abraço. E para você que está ligado aqui na tela do Bom Dia, Produtor, quero te fazer um convite especial para você participar ao vivo da programação, junto comigo, pelo nosso número de WhatsApp, 6799863001. Dúvidas, sugestão de pauta, uma foto aí da sua fazenda, da sua criação, da sua lavoura, manda para cá que a gente exibe na tela do Bom Dia, Produtor. Só não esquece de dizer qual é o seu nome completo e o lugar de onde você está falando. Vou para um rápido intervalo, mas daqui a pouco eu estou de volta e você confere uma reportagem que dá detalhes sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa. Não sai daí. O Bom Dia volta já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amigo criador, amigo pecuarista, aqui de Itaituba e região do Baixo Amazonas, o Brasil todo, quero convidar todos para o dia 28 de maio, com transmissão do AgroCanal, a gente tem um encontro marcado com a produtividade, com a qualidade do Nelor da Laranja. A gente sabe muito bem que a região Itaituba é conhecida como Terra do Ouro, mas vocês vão ver também que é terra do Nelor de qualidade. Então venha conosco, dia 28 de maio, com transmissão do AgroCanal, Zézão Assessoria, né? A gente vai fazer um grande evento aqui na Fazenda Tabajosa e espero todos vocês. Estamos de volta com o Bom Dia Produtor e aí na sua tela tem imagens ao vivo da nossa capital mineira, Belo Horizonte, que nesse momento está com o céu bem claro e a previsão hoje na cidade deve ser de predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A temperatura deve oscilar entre a mínima de 16 graus e a máxima de 29 graus. Por aqui a gente dá sequência no Bom Dia Produtor, são 7 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Muito bem-vindo a você que está chegando agora na nossa programação. Já te convido para acompanhar junto comigo agora a nossa análise de agronegócio com o João Pedro Couti Dias. O Brasil hoje depende muito do mercado externo para as carnes em geral, não só a bovina, frango e suíno. E o grande mercado é a China. A China já suspendeu seis plantas frigoríficas aqui do Brasil, agora a partir de março, e isso atrapalha. Por quê? Porque o argumento que eles dão é que existem partículas do vírus, da Covid, nas embalagens. É algo que é muito questionável do ponto de vista da transmissão dessa doença, mas vamos lá, fecharam. E a previsão era uma semana. Algumas plantas já passaram mais de uma semana. A dúvida que tem é se realmente isso é uma questão sanitária ou é uma questão comercial. Porque eles estão enfrentando problemas também do aumento da produção de carne suína e consequentemente derrubando os preços da carne no mercado interno chinês. Eles estão criando dificuldades também nas importações de carne suína para tentar recuperar o preço dessa carne no mercado interno deles, já que houve um aumento significativo da produção e os produtores de suíno, lá os suinocultores, estão tendo prejuízo. Por exemplo, os suinocultores independentes aqui no Brasil. Um outro ponto que atrapalha é a questão do lockdown, especialmente em Xangai. Xangai é o maior porto deles lá. Xangai é a São Paulo, da China. E isso não é só a questão dentro do porto, mas é também a questão de logística para levar essas carnes até os centros consumidores. Esse lockdown deles é bem rigoroso, tranca, não deixa passar. Tiveram problemas agora, até com os produtores agrícolas, estão com dificuldade de plantar as lavouras no segundo semestre deles, para a Coreia no segundo semestre, em dificuldade em função do deslocamento, tanto de pessoas como de equipamentos, etc. Então, esse momento é complicado. Nós dependemos muito da China, já que 50% da carne bovina nossa é com destino ao mercado chinês. Isso inclui China continental e China e Hong Kong, que é uma província deles lá. É mais ou menos independente, não é bem independente, não. Mas é esse o mercado. Então, para isso, o Brasil precisa trabalhar muito em termos de fortalecer novos mercados. O mercado americano, hoje, é uma alternativa interessante. O Brasil cresceu muito, só que já começa a haver pressão dos produtores americanos contra as importações do Brasil. Se elas forem tarifadas, vai ser um freio de mão no volume de exportação. Também, os frigorifos chineses habilitaram muitos frigorifos americanos para exportar para eles. Pode ser que esses frigorifos americanos exportarem para o mercado chinês abrem espaço para nós chegarmos mais no mercado norte-americano, que é, hoje, o segundo maior mercado do Brasil de carne bovina. Os países árabes, os países de religião muçulmana, não só árabes, como o caso do Israel, por exemplo, que adota a religião muçulmana, religião, então, é um espaço que está crescendo. Em função de que esses países dependem muito da questão da base comercial deles do petróleo. O petróleo está acima de 100 dólares o barril, consequentemente, a situação deles é melhor. Esse é um outro mercado, já que o Brasil tem muitos frigorifos habilitados a bater no sistema halal, e esse mercado precisaria ter uma atenção toda especial em função dessa situação de razoável insegurança em relação ao mercado chinês. E chegou a hora de você conferir os principais destaques da previsão do tempo no quadro Agroclima, as informações com Julia Marques. Julia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos que acompanham o programa Bom Dia Produtor. Começamos a terça-feira com chuva intensa na faixa leste da região sulista. E essa chuvarada cai também sobre a Grande Curitiba e Florianópolis, que pode vir acompanhado por trovoadas, tempestades e ventania. As rajadas de vento se tornam bem intensas na costa catarinense, atingindo até 80 km por hora. No sudeste brasileiro, também tem chuva com trovoadas na faixa oeste e norte paulista, incluindo a Grande São Paulo. Já em Minas, faixa leste do Espírito Santo e em grande parte do Rio de Janeiro, o tempo é aberto. Indo para o centro-oeste, a circulação dos ventos trazem finalmente chuva volumosa para o norte de Mato Grosso e na região central de Mato Grosso do Sul. Goiás, Distrito Federal e leste de Mato Grosso, seguem com o tempo aberto e seco, sem previsão de chuva. Na região nordestina, os ventos úmidos do oceano potencializam a chuva na costa leste da região, deixando-a com forte intensidade e volumosa. Tempo estável e seco é na Bahia e em Pernambuco. Finalizando agora com o norte, são esperadas pancadas de chuva com trovoadas isoladas em todas as regiões, exceto na faixa sul e central do Tocantins, onde há uma massa de ar quente atuando. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais previsão. É com você! A campanha de febre aftosa, a partir do ano de 2023, os pecuaristas não poderão vacinar em alguns estados. Você vai conferir mais informações na reportagem de Jorge Zaidan. Logo após a abertura da Exposebu 2022, o Ministério da Agricultura fez um anúncio sobre a suspensão da campanha de febre aftosa em seis estados e o Distrito Federal. Esse anúncio deveria ter sido feito pelo ministro Marcos Montes durante a solenidade de abertura, mas que, em função de quebra de protocolo, o anúncio foi feito sem o alarde que poderia ter. O fato é que, já é oficial, que a partir de 2023, as campanhas a partir de 2023, os pecuaristas não deverão vacinar em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Tocantins e o Distrito Federal. São unidades da federação que integram o Bloco 4 do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, o PNEFA. E o objetivo dessa suspensão é que esses estados possam pleitear, a partir daí, a condição sanitária de área livre de febre aftosa sem a obrigação de vacinar. Eu vou conversar sobre esse assunto agora, até para esclarecer, porque muita gente está achando que a suspensão já vale agora, para a campanha que está em curso, começou o dia 1º de maio e na segunda campanha em novembro. Não, para esses estados. Ela vale a partir de 2023. Aqui comigo, Antônio Carlos de Moraes, que é o diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, e também o secretário de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, o Tales Fernandes. Muito obrigado pela entrevista de vocês. É uma confusão que as pessoas estão fazendo, mas isso só vale a partir do ano que vem. Sim. Esse anúncio é para que a vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais e nos outros seis estados aconteça até novembro de 2022. Então, agora, em maio e novembro, temos que vacinar e manter o rebanho todo imunizado para que, início de 2023, não tenhamos que vacinar os animais em todo o circuito do grupo que foi anunciado pelo ministro essa semana aqui em Uberaba. Secretário, houve uma inversão, isso já havia sido antecipado, já havia sido anunciado e definido anteriormente, uma inversão quanto à categoria do gado que vai receber a dose da vacina aftosa. Ou seja, nesta primeira etapa, agora em maio, vamos reforçar quais são os animais, as categorias que serão imunizadas. É importante esclarecer aos produtores aqui de Minas Gerais que na campanha de maio, que já se iniciou no dia 1º de maio, é importante vacinarmos os animais até 24 meses. Então, isso era comum acontecer na campanha de novembro. Nós, junto com o Ministério, em todo o bloco 4, em todos os estados, não só Minas Gerais, a gente fez essa inversão usando agora vacinar os animais até 24 meses. Na campanha de novembro, nós vamos fazer a campanha cheia, do jeito que a gente fala, vacinar de mamânaca do cano, que é o encerramento e a última campanha do ano de 22. Em 23, a gente não fará mais a vacinação aqui no estado de Minas Gerais. Logo após a divulgação, como eu disse no início da nossa conversa, o anúncio deveria ter sido feito no palanque de solenidade, acabou não acontecendo, foi acontecer depois, durante encontros reservados. Portanto, sem o alarde que deveria, logo após esse anúncio, as pessoas começaram nas redes sociais, nas mídias sociais, a dizer assim, muita gente bateu palma. E algumas pessoas disseram, isso vai ser um tiro no pé. O que? A suspensão da campanha de vacinação para esses estados a partir do ano que vem. O que pode ser dito para essas pessoas que disseram, foi um tiro no pé, pode ser um tiro no pé? Bom, de forma alguma a gente entende isso como um tiro no pé. Primeiro porque o estado de Minas Gerais já vacina há mais de 30 anos o seu rebanho. Nós temos inquéritos sobre epidemiológicos sendo feitos e monitorados com o Ministério da Agricultura, mostrando que não existe o vírus circulando mais hoje no rebanho mineiro, e nem nos estados em que estão acompanhando isso aí. Então, de certa forma, isso é um marco histórico, uma economia muito grande para o bolso do produtor rural, que não vai ter que vacinar, principalmente em Minas Gerais, o segundo maior rebanho que nós temos no país, 35 milhões de cabeças por ano. Quer dizer, é um gasto, é um manejo, fora o ganho que nós vamos ter abrindo novos mercados, com a valorização do serviço veterinário oficial mineiro, e de uma forma geral brasileira mostrando essa conquista. Então, não existe essa possibilidade de ser um tiro no pé, por quê? Nós estamos monitorando, a vigilância ativa e passiva continua sendo feita, o cadastro, os produtores vão continuar fazendo da mesma forma, e o órgão de defesa de Minas Gerais, o IMA, vai continuar acompanhando todo o trabalho dessa erradicação final, desse término de trabalho da vacinação contra a febre afetosa aqui no estado. Então, é um marco, e eu quero deixar aqui os agradecimentos, principalmente aos produtores rurais de Minas Gerais, Aidan, que cumpriram o calendário oficial, que continuem cumprindo até novembro o calendário oficial de vacinação, para que a gente possa fazer essa transição com a máxima tranquilidade. E ao governo de Minas, o agradecimento aqui, ao investimento de 42 milhões na defesa agropecuária mineiro, junto com o Ministério da Agricultura, num convênio também que aportou 6 milhões, que está equipando o Instituto Mineiro de Agropecuária, com veículos, computadores, investindo na questão de informática, reformando as barreiras sanitárias, dando todo o suporte para que essa transição seja a melhor possível, e o Serviço Veterinário Oficial seja reconhecido, e Minas Gerais reconhecida aí, na OIE daqui a dois anos, e a gente possa abrir esses novos mercados e agregar mais valor à proteína animal mineira. A título até de reforçar essa informação, eu quero que o Antônio Carlos, que é o diretor do Instituto Mineiro de Agropecuária, é a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal. Em Minas Gerais tem esse nome, o IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária. Queria também te ouvir, Antônio Carlos, sobre essa retirada da vacinação, a partir do ano que vem, nesses estados. Eu acho que é um salto de qualidade. Isso, essa retirada de vacinação, não afeta só os bovinos. Por quê? Porque é um reconhecimento nacional da qualidade dos serviços de defesa. Em tendo um serviço de defesa bem estruturado, o órgão de defesa vai ter condição de qualquer suspeita de doença, ele agir rápido e evitar que os países importadores questionem a qualidade sanitária do rebanho e do todo o agronegócio mineiro. Então, vai ganhar, não é só a pecuária, é todo o agronegócio, da carne, leite e cereais também, porque mostra que o serviço de defesa está bem estruturado para dar garantia aos países importadores que não têm risco de exportar produtos com uma doença, com vírus, com uma praga. Então, esse é o selo de qualidade. Agora, é importante destacar o seguinte, são esses estados, eu vou até repetir, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Espírito Santo, Tocantins, Minas Gerais e o Distrito Federal. O rebanho desses estados representa praticamente a metade de todo o rebanho bovino e de búfalos do Brasil. Isso não é uma coisa pequena, se não me engano, 117 milhões de cabeças. Tem muitos e muitos países do mundo que não tem nem a metade de um rebanho como esse. Qual é o impacto para o Brasil no cenário internacional a interrupção, a partir do ano que vem, das campanhas de vacinação? O que pode vir daí? Eu acho que daí só vai vir coisa boa, porque as principais plantas frigoríficas estão também nesses estados. O maior rebanho está nesses estados. Então, isso mostra a força que o Brasil está tendo, porque a erradicação, a deixar de vacinar, começou nos estados do Sul, depois para os estados do Norte, onde nós temos fronteira. A questão da fronteira é muito importante, principalmente com os estados do Mato Grosso. Então, a gente vê hoje uma união, o comando pelo Ministério da Agricultura, de um plano que foi desenhado e que não terminou ainda, que é o Plano Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Ele ainda continua, até 2026, para finalizar totalmente com a suspensão total da vacinação em todo o território brasileiro. O Brasil todo sendo livre de aftosa, sem vacina. Então, esse status é fundamental para a gente conseguir alcançar esses mercados aí tão cobiçados e tão concorridos. E a gente sabe, Zaidan, que produzir, a gente produz com muita eficiência, da porteira para dentro, a gente sabe trabalhar muito, nós temos produtividade, nós estamos melhorando, nós temos genética, está aqui a Exposebu mostrando isso. Mas a questão sanitária, não só na proteína animal, que seja ela bovino, ave, suíno, e até a questão dos grãos, a questão dos agrotóxicos, é hoje uma barreira a ser quebrada para colocar o nosso produto lá fora, para alcançar novos mercados e a gente ser tão almejado aí, o celeiro do mundo. Então, eu vejo aqui uma grande vitória, uma grande conquista e um marco para o Brasil e para Minas Gerais. Agora, São Paulo, que faz parte dessa região, São Paulo faz divisa com Mato Grosso do Sul, com Minas Gerais, por que São Paulo não entrou nisso? Pertence a outro bloco? Por que não? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, pertencem ao nosso bloco. A gente está fazendo esse trabalho em parceria com o Ministério nesse momento e nós temos aí a campanha, a última campanha em novembro. Como ele faz parte do bloco ainda, São Paulo está fazendo várias ações, incrementando a defesa agropecuária, o secretário de Agricultura, o governador, estão investindo muito nisso lá e faltam algumas inspeções ainda, faltam alguns acertos do Ministério com esses estados e a gente tem muita esperança e a gente tem quase certeza que até a gente terminar esse processo, a gente possa ter ainda esses estados nos acompanhando. A questão é o seguinte, para o ano que vem a gente precisa passar para a indústria qual que é o planejamento para poder produzir vacina. Então esses estados eu tenho certeza que para o ano que vem ainda devem vacinar porque o planejamento é feito da agora para frente e eles não entraram nesse pacote. Mas tem todo o potencial e o trabalho dos nossos colegas desses estados é fundamental e reconhecido pelo Ministério e vão junto com a gente nesse caminhar aí com certeza. Vamos pensar agora a partir de 2023, quer dizer, 2022 tem as duas últimas campanhas nesses estados, do bloco 4, as duas últimas campanhas, 2023, em maio do ano que vem, quando seria a primeira etapa da campanha nacional, eles não vão ter que vacinar. Aliás, até não poderão vacinar, nem se quiserem vacinar, não poderão vacinar também. Ô Antônio Carlos, o que que Minas vai fazer a partir do ano que vem, vai pletear? O que que Minas tem que fazer para conquistar esses estados? É, Minas e os outros estados têm que comprovar com rastreabilidade o controle da compra e venda de animal vai ter que ser mais detalhado, mais acompanhado para qualquer questionamento de qualquer país importador. Ó, eu comprei a carne do frigorífico, ó, de onde ela veio e como que ela veio. Então, nós estamos investindo 7 milhões e meio em TI, o governo está aportando, como foi dito pelo secretário, 42 milhões de reais, onde nós estamos comprando carro e algo que é muito importante, em tecnologia, rastreabilidade via TI. Ok, Antônio Carlos de Moraes, que é o diretor-presidente do IMA, muito obrigado pela sua entrevista, viu, pelos esclarecimentos aqui. Estamos à disposição. Secretário Tales Fernandes, de Agricultura, Pecuária, de Minas Gerais, muito obrigado também pelos seus esclarecimentos. Fique à vontade, caso o senhor queira se dirigir ao pecuarista de Minas Gerais, e eu creio que, por extensão, a todo o Brasil também. Bom, eu tenho mesmo que agradecer a esse setor, né, o setor, nós estamos aqui na Exposebu, o setor pecuário nesse momento, que impulsiona mesmo esse agro-brasileiro, a pecuária brasileira, mas que comprou essa ideia junto com a gente. Ninguém faz nada sozinho. O Estado faz a parte dele, o setor produtivo tem que fazer a dele também. E a gente tem que andar de mão dada. E isso é a prova que nós estamos aqui em Minas Gerais cumprindo esse dever de casa. Junto com a Federação da Agricultura de Minas Gerais, os sindicatos rurais aqui em Minas Gerais, os nossos parceiros, a EMATER, a EPAMIGA, a nossa empresa de pesquisa, nós conseguimos chegar nesse marco e conseguimos mais essa conquista. O caminho ainda a percorrer é grande, precisamos do reconhecimento da OIE, precisamos aí resolver questões das barreiras sanitárias, mas eu digo para vocês uma coisa, sem o apoio do setor produtivo, nós não teríamos chegado onde chegamos. Então é caminharmos de mãos dadas, fortes, para termos uma agropecuária cada vez melhor em Minas Gerais e aqui no nosso Brasil. Um outro questionamento diante dessa suspensão a partir do ano que vem das etapas de campanha de vacinação. Neste maio, as categorias, ou a categoria de animais, é até 24 meses de idade. Na campanha de novembro, todas as idades deverão ser imunizadas. E o questionamento é o seguinte, os animais de elite, principalmente aqueles destinados ao mercado internacional, que precisam ter a vacina. Se esse animal de elite tiver acima, tiver mais de 24 meses de idade, ou seja, seria vacinado somente em novembro, mas ele tem que sair do país agora. Agora, como é que fica a vacinação, secretário? Bom, os animais de elite seguem aí o critério sanitário, a mesma questão dos animais de mercado normal, né? Os animais de criatório normal para abate, para cria, recria e engorda. Só que é o seguinte, temos que cumprir o calendário dos animais de elite agora até 24 meses. Mas esses animais de coventura forem exportados, nós vamos seguir as regras do país de destino, tá certo? Com as exigências que são feitas nas quarentenas. Então, caso tenha que ser exportado, se precisar vacinar o animal acima de 24 meses para que ele entre lá no mercado internacional, vamos seguir as regras que são preconizadas da questão sanitária dos países de destino. Então, cada país de destino segue uma determinada regra estabelecida e a gente segue esses critérios aí para exportação. Mas, no mais, internamente não muda nada. Vamos vacinar os animais até 24 meses agora, mesmo os de elite, e depois os animais acima de 24 meses na campanha de novembro. Casos, a gente pode, se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer melhor ponto a ponto. O IMA está lá à disposição aqui no estado de Minas para a gente conversar. Oito horas e um minuto pelo horário de Brasília. Brasília, por aqui a gente dá sequência com o Bom Dia Produtor. E você vai acompanhar, no dia 3 de maio, hoje, inclusive, na Expo Zebuí em Uberaba, uma das maiores vitrines zebuínas do mundo. É o leilão Cinti Castilho e Cinti JT e convidados. A partir das 8h30 da noite, pelo Canal do Boi, ofertando animais altamente qualificados e adaptados com dupla aptidão para carne e leite. A Rosa Cabral preparou uma reportagem para a gente no quadro Grandes Criatórios. E você confere agora os bons negócios que vai poder fazer nessa noite. É muito bacana quando a gente chega em uma fazenda e encontra o manejo ajustado e poder conhecer um pouco de quem faz muito na apresentação dos animais para as gravações. Cícero Corrêa Lima, desde criança, criado na Concheira. Concheireiro, sou amigo do Rogério, nós somos parceiros. Graças a Deus tive essa felicidade de conhecer todos os filhos do senhor Orestes, que é hoje o Alange, que é o principal da fazenda. Graças a Deus. Tive essa honra, esse mérito de estar aqui até hoje. E nesse clima amistoso na fazenda São João, também aqui pela Lida, o Ângelo Tiberi Filho. Eu quero saber dele como é o envolvimento com o Criatório. A criação do meu pai já vai fazer 10 anos, cada vez crescendo mais. Começou com o meu vô Nelore, veio as outras aças, hoje está aqui no síndico com o meu pai. A gente quer dar segmento, eu também estou interessado, eu tenho minha vaquinha, outra ali e vamos tocando. Eu já cheguei nela lá e é dócil, hein? É, muito boazinha. Qual é o nome dela? É Florencia, é minha e da minha irmã. E aí está Florencia Fiv. Que linda, deixa eu fazer uma massagem aqui em você. Olha que linda. Essa cena me conquistou. Quem divide a cena comigo aí e se encanta também pelo charme dela é o criador Álvaro Luiz. Bom dia, bom dia, bom dia. Já chega, né Florencia? Vamos dar andamento nos grandes criatórios e falar de negócios. Em outra parte da fazenda, continuamos com o criador para entender um pouco desse amor pelo síndico e por quê. Tem fazenda lá no Mato Grosso e está aqui, no berço do síndico OT, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Minha família é zeboeira, já está há muitos anos, como meu pai era muito amigo do pai do Ângelo, o Seu Orestes. De 2015 para 2016 eu pesquisei sobre o síndico, comecei a fazer algumas visitas e comecei a ir nesse posebo. Conhecer a Aça, né? Me encontrei com o Ângelo em 2018 ou 2017, se não me falha a memória. E aí a gente se entendeu muito bem. Começamos uma amizade que já tinha há 40 anos atrás, o meu pai que veio aqui na São João comigo. Começamos uma parceria, principalmente com a Celeste, foi uma parceria importante. E a Haja Vista, que hoje é a recordista do preço, e a gente está fazendo essa parceria e estou muito satisfeito, muito feliz. E o Álvaro é sócio na Haja Vista, que foi a recordista de preço, uma filha do Registro da Campina. Vocês vão ter oportunidade de vê-la na Espozebu, está maravilhosa, gestante desde os 12 meses de idade, linda, maravilhosa. E o que você, criador, vai ver também na Espozebu, em Uberaba, é uma coletânea da Seleção OT, muito bem criada. Há feminilidade, moldurada nas matrizes, animais que carregam atributos que são da raça, dupla aptidão, que vai bem no cardápio da pecuária, carne e leite. Animais equilibrados, medianos, mas gigantes em volume. E estão prontos para a maior exposição mundial de zebuínos. Na seleta vitrine, tem ele, o elaborado FIVI OT. PS, só 50%. Ele é um animal extremamente equilibrado, raçador, já mostrando porque veio. O Sindicato Castilho e o Sindicato OT, que é o nosso leilão no dia 3, ele vai para a pista como uma grande promessa. Espozebu é uma incógnita, mas eu confio muito na capacidade desse grande reprodutor. E nós temos uma fêmea que vai para o leilão, o Sindicato Castilho e o Sindicato OT, que é uma fêmea excepcional, 50% também. Arpa FIVI OT, OTPS 327. Eu lembro desde quando ela nasceu pequenininha, esse número está na minha cabeça porque ela é encantadora desde o nascimento. Meu pai sempre dizia, a Espozebu é vitrine do zebu e lá já saíram grandes reprodutores. Porque o Sindicato é uma raça rústica, versátil, cheio de qualidades. Mas a Espozebu mostra o trabalho de grandes criadores. É lá que a gente tem que mostrar realmente o nosso trabalho. Acompanhem, se puderem, do Canal do Boi ou presencialmente lá com a gente, porque tem muita novidade, tem muita qualidade. E o Sindicato é muito especial para a gente e acredito para quem cria e para quem possa vir a criar. Então fica a sugestão. E agradecendo o Sindicato OT pela receptividade aos grandes criatórios, Ângelo e toda a equipe e ao Terra Pecuária pela parceria nesse conteúdo. Vocês foram show! Até breve! Bons negócios aqui pelas lentes do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Para você que quiser mais informações, dá uma passadinha lá no portal sba1.com que tem a nossa agenda de eventos completa para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer hoje e também nos próximos dias aí durante a nossa participação, tanto na Expo Zebu, quanto na programação ao longo do ano. E eu também te convido para participar do Bom Dia Produtor ao vivo junto comigo, enviando para cá a sua dúvida ou sugestão de pauta através do nosso número de WhatsApp. Está aqui na tela para você acompanhar. 6799863.000. É nesse número que você manda para cá a sua mensagem, quer mandar uma foto da sua propriedade, da lavoura, da sua criação. Então, manda para cá que a gente vai exibir na tela do Bom Dia Produtor. Vai ser um prazer mostrar aqui. Só não esquece de dizer seu nome completo e a cidade de onde você está falando. Estou esperando a sua mensagem, viu? Eu vou indo para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente está de volta com o Bom Dia Produtor e eu trago para você já os principais destaques do mercado financeiro na manhã dessa terça-feira. Não sai daí, a gente volta já. Bom Dia Produtor Eu sou João Paulo, sou médico veterinário aqui da Central Bela Vista. Sou responsável pela dieta dos animais, produção de forragem e pelo casqueamento dos touros. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. Nós sabemos desde a plantação até a colheita e até o fornecimento para os animais. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. A produção de forragem é de extrema importância para os animais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A temperatura deve oscilar entre a mínima de 17 graus e a máxima de 31. Está aí no ar para você ver a bela cidade de Sorocaba, a cidade do interior paulista. E para você que está chegando agora na programação do Bom Dia Produtor, muito bom dia, seja bem-vindo. Já te convido às 8 horas e 10 minutos para acompanhar a previsão do tempo, todos os destaques para o nosso Brasil. As informações com a Julia Marques. Vinícius, agora eu volto para dar mais detalhes de como fica o tempo na região sul do país. Hoje o dia começa com chuvas fortes, trovoadas e acumulados entre 40 e 70 milímetros sobre Santa Catarina e no norte gaúcho. Além disso, tem ventos que podem ter magnitude de 60 a 90 quilômetros por hora. Tem alerta também para chuva forte à noite na Serra Catarinense e campos de cima da serra no Rio Grande do Sul. Esse risco para temporais se estende até o dia 5, quinta-feira. É iminente o risco de ventania em todo o sul do país, com rajada de vento entre 50 e 70 quilômetros por hora. Sendo que na Serra Catarinense, chega até 100 quilômetros. A chuva volumosa e frequente também paralisam as atividades em campo. Em Rupema, Santa Catarina, após a chuva, vem o frio. E no final desta semana, as temperaturas diminuem significativamente sobre o sul do país, sendo as mais baixas na Serra Catarinense. O frio não deve ser tão severo, não tem previsão de menores mínimas do ano, mas será extenso, continuando até o começo da semana que vem. Após esse episódio de chuva desta semana, a partir desta sexta-feira, o tempo firme retornará à região e se estende até o dia 11 de maio. O tempo também muda no sudeste já a partir de amanhã. No entanto, a chuva é insuficiente para recuperar as áreas que mais sofrem com a seca. De fato, desde março a chuva reduziu drasticamente no sudeste e as áreas agrícolas sentem seus impactos. Em São Paulo, chove nesta semana com pancadas que podem até ser fortes, mas que não sustentam apenas um dia. Depois voltará a chover entre os dias 19 e 21 de maio, mas também com curta duração. No centro-oeste, por conta do ciclone que avança pela região sul, parte dos seus efeitos também serão sentidos, especialmente em Mato Grosso do Sul. Por isso, volta a chover no estado e há previsão de rajadas de vento entre 50 e 70 quilômetros. Volta a chover também em Mato Grosso, mas de forma isolada. Já a Distrito Federal e em Goiás ficam com o tempo aberto. E mesmo com chuva nesta semana, a previsão de volumes mais altos caem apenas no sul e oeste de Mato Grosso do Sul. A chuva melhora e aumenta um pouco na segunda quinzena do mês. Ainda assim, não corresponde a uma melhora significativa no déficit hídrico. Mas o controle da qualidade e umidade do ar diminui a formação de novos focos de queimadas. Na região nordestina, a época de chuva predomina no leste do nordeste e na faixa norte da região. A chuva é benéfica para as áreas de cana-de-açúcar, feijão e lavouras de subsistência no Sergipe, Alagoas, Bahia e na faixa leste. No norte, as pastagens da região recebem altos volumes de chuva. Já as lavouras do sul do Pará, Amazonas e Acre terão uma semana de tempo aberto e quente. A chuva voltará ao sul da região em meados de maio. Enquanto isso, o tempo mais firme permite a colheita do Conilon no estado de Rondônia. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão hoje vai para o Raimundo Nonato, de Francisco Dumont, Minas Gerais. Raimundo, muito obrigada pela companhia. Hoje, os próximos dois dias, a previsão é de sol, apenas com pouca variação de nuvens. Já na sexta, tem chuva e algumas pancadas isoladas. A máxima para hoje é 33 graus. E essa outra previsão vai para Aladias, de Paramirim, Bahia. Aladias, também agradeço a sua participação. Hoje, os próximos três dias, a previsão é de sol, com predomínio na região. E tem apenas pouca variação de nuvens. A mínima hoje é 17 graus e a máxima 32. E se você também quer saber como é que fica a previsão do tempo para a sua cidade, é fácil. Basta enviar agora mesmo uma mensagem que está aí na tela. O número é o 67992647810. Participe você também do nosso programa. Até mais. Por aqui a gente dá sequência no Bom Dia Produtor. São 8 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. As cotações de alguns cortes de carne e de frango atingiram valores recordes no atacado em São Paulo. É o que informam aí pesquisadores do CPEA, lá da Universidade de São Paulo. A gente vai até a Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, com o Walter Puga Jr., e saber se os preços dos ovos também avançam. Puga, que já está aqui na tela junto comigo. Muito bom dia para você, Puga. Seja bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, o CPEA já anunciava no final de abril, que com as exportações brasileiras muito aquecidas, os preços de cortes de frango atingiram recordes no final do mês de abril. As cotações de peito e de filé de peito de frango, por exemplo, atingiram recordes no atacado da Grande São Paulo, puxadas principalmente por um ritmo acelerado das exportações brasileiras. É o que apontava, como você bem lembrou, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, lá da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que, aliás, acompanha a evolução dos preços do frango desde 2004. Agora, no final de abril, veja, o filé de peito congelado estava cotado a R$ 15,55 o quilo, em média. Uma alta de 8,6% para o filé de peito em relação aos preços praticados em março. Ou seja, uma alta bem acentuada de um mês para outro. Já o valor médio do peito aumentou quase 19% entre março e abril, para R$ 11,66 o quilo. Então, o peito subiu muito. Corte de frango disparou. Segundo o CPEA, esses casos de gripe aviária lá nos Estados Unidos limitam a oferta de carne de frango no mercado internacional e há uma busca para o fornecedor brasileiro. Contribui para isso aquela guerra com a Ucrânia. A Ucrânia também fornece uma boa quantidade de carne de frango para o mercado internacional, de modo que, diante disso, a demanda externa tem se voltado para o Brasil. Para você ter uma ideia, segundo a SESEC, a Secretaria de Comércio Exterior, o volume diário de embarque brasileiro, desde o início de abril, de carne de frango, foi o maior desde 1997, quando começou o acompanhamento lá pelo CPEA. Nos primeiros 14 dias úteis do mês de abril, o Brasil exportou, em média, quase 23 mil toneladas por dia. E, lógico, os dados apontam também alta para os ovos. Os preços dos ovos caíram na última semana de abril, é verdade, mas a média dos preços praticados com ovos durante todo o mês de abril, segundo o CPEA, foi recorde. Em Bastos, no interior de São Paulo, uma cidade, um município de grande produção de ovos, uma caixa com 30 dúzias, do tipo branco, foi negociada por R$ 148,55. É um valor 2% maior que o de março, e veja, 17,2% maior do que o preço praticado em abril do ano passado, ou seja, ovos também tiveram valorização. O acompanhamento do CPEA para preços de ovos começou agora, mais recentemente, em 2013. Agora, os pesquisadores afirmam que esses preços recordes verificados na região de Bastos, refletem principalmente a intensa valorização que ocorreu para os ovos na primeira quinzena do mês. Bom, agora são 8 horas e 18 minutos, horário de Brasília, e uma notícia que vem aí para a cafeicultura, partindo lá da Embrapa, viu? O valor da produção de café no Brasil deve crescer 55% neste ano. É o que diz a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Segundo a Embrapa, a receita com o café vai passar de R$ 70 bilhões agora em 2022. O valor bruto da produção brasileira de café deverá somar, portanto, mais de R$ 70 bilhões. Isso significa 55% maior do que o valor da safra anterior, segundo a Embrapa Café. O levantamento, ela foi elaborada a partir de dados do Ministério da Agricultura, leva em conta, veja bem, o preço médio recebido pelos produtores de café entre janeiro e março deste ano. Bom, com uma oferta menor de café no mercado, valorização foi muito grande, e lógico, o valor bruto da produção brasileira vai somar aí, agora, mais de R$ 70 bilhões. A produção de café arábica, a variedade que o Brasil mais exporta, veja, terá valor bruto de mais de R$ 56 bilhões, ou seja, significa quase 80% do total. Os restantes R$ 14 bilhões, vem cerca de 20% da receita obtida com o café Conilon. Portanto, a arábica ainda é a grande parte dessa receita toda da produção brasileira. Somadas as duas variedades, resumindo, 55 milhões e 700 mil sacas de 60 quilos serão colhidas agora em 2022, com produtividade média, segundo a Embrapa, de 30,6 sacas por hectare. Mais de 30 sacas por hectare. A safra de café arábica deverá render aproximadamente 38 milhões e 700 mil sacas, segundo a Embrapa. Agora, esse volume todo projetado pela Embrapa, ele é 16,8% superior à produção brasileira da última temporada, mas ainda é bem menor do que a produção de 2018 e 2020, quando foram as mais recentes produções tiradas de uma bienalidade positiva. Quando aquela produtividade dos cafezais naturalmente é maior. Ou seja, aumentou o volume projetado de café, mas ele é 17% maior, fato, mas ainda é menor que 2018 e 2020. É, Vinícius, as exportações continuam firmes, os preços em alta, por isso, nós temos aí valorização para a carne de frango, valorização para ovos e a expectativa de um valor bruto de produção muito maior para o café no Brasil. É com você. Pois é, Pulga, a gente também segue acompanhando a questão do dólar, só para o pessoal de casa já entender, o dólar volta a subir, enquanto a nossa Bolsa vê o índice Bovespa recuar mais um pouco. A pergunta que fica, Pulga, é qual é a expectativa para hoje? Olha, de olho no que ocorre lá fora, a expectativa é que o dólar continue firme frente ao real, não só frente ao real, frente a outras moedas do mundo. Para você ter uma ideia, agora há pouco, o índice dólar, que é o dólar calculado, referenciado, frente a outras moedas, tem queda, queda de 0,12%, mas veja, está na faixa de 103.840 pontos, 103.640 pontos, se aproximando dos 104.000 pontos. Ora, se o dólar índex, o chamado índice dólar, lá fora vem com valorização firme, não há como esperar que haja, vamos dizer, uma queda frente a moedas de países emergentes, inclusive como o Brasil. Ontem nós tivemos o dólar fechando a R$ 5,07, uma alta de 2,63%. Os investidores em todo o mundo aguardam a decisão do Federal Reserve, que vai sair agora até o dia 5, ao mesmo tempo em que avaliem os dados econômicos vindos da China, neste final de semana, que não foram lá dos melhores. Há um aumento, vamos dizer assim, do receio em todo o mundo, de uma desaceleração na economia mundial. Portanto, há uma valorização do dólar frente a outras moedas. O dólar encerrou o pregão de ontem como se dê em forte e alta. O real registrou o pior desempenho entre as 33 principais moedas do mundo. O dólar refletiu o fortalecimento da moeda americana no mercado externo, porque há a expectativa de que o Federal Reserve aumente a taxa de juros lá e com isso atraia um volume muito grande de capital. A moeda norte-americana subiu 2,63%, 2,60%, segundo algumas consultorias, passa de R$ 5,07. E não foi o valor mais alto do dia, não. Chegou a passar de R$ 5,08, já se aproximando de R$ 5,09 ontem. Não há como esperar que hoje a situação fique diferente. Agora são 8 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Vale lembrar que, segundo o Sérgio Zanini, e ele conversava com jornalistas do jornal Valor Econômico, ele é sócio e responsável pela gestão de fundos líquidos da Galápagos Asset. Ele diz que as moedas emergentes sofreram muito ontem, principalmente as mais ligadas às commodities, já que as commodities têm tido queda e o dólar novamente vem se fortalecendo. Para ter uma ideia, o dólar subiu ontem contra o peso mexicano 0,23%, avançou mais de 1% frente ao peso chileno. O dólar também disparou 1,80% em relação ao Red Sul africano. Ou seja, valorizou muito o dólar, não foi diferente frente ao real. E o que acontece com o nosso índice Bovespa? Bom, o nosso índice Bovespa vai cedendo lentamente. O índice Bovespa já caía no final da tarde quase 1,5%, recuava aí para a faixa de 106.279 pontos. E veja, não foi a pontuação mais baixa do dia. Nosso índice Bovespa chegou a arrasar fundo na faixa de 105.200 pontos. Ou seja, testou pontuação mais baixa. A Bolsa vem em queda porque as ações que foram negociadas ontem quase todas tiveram baixa. Apenas quatro papéis negociados na Bolsa tiveram alta ontem. As demais todas vieram em forte queda. Bom, perspectiva como se vê é de mercado financeiro com muita preocupação. E mais ainda, porque há nos Estados Unidos já um receio com o avanço da Covid lá. Isso não preocupa apenas o governo chinês, não. Em Nova Iorque já houve um alerta maior para a Covid-19, subiu para o chamado nível médio e Nova Iorque pode retomar as restrições de circulação. Portanto, há preocupação com o avanço novamente da Covid-19. De olho na informação. É com você, Vinícius. Tá certo, Pulga. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Assunto importante, né? A gente tem essa sensação de que a pandemia vai chegando ao final, mas os números outra vez começam a voltar a crescer. E isso traz preocupação aí para o pessoal, principalmente por conta dessa questão que traz influência dentro de toda essa questão mercadológica também, porque afeta a logística, afeta também o escoamento da produção por conta das restrições de circulação. São assuntos que a gente está sempre trazendo aqui para você no Bom Dia Produtor, trazendo os destaques e mostrando como fica todo esse cenário aí dentro de tudo isso, né? Como isso pode afetar também o setor do agronegócio. Mais informações a respeito desse assunto, você pode conferir lá no portal sba1.com. O portal tem todas as notícias completas. Você está vendo aí na tela atualizações em tempo real da nossa programação. Tem a atualização do clima também, para você que está sempre ligado no Bom Dia Produtor, acompanhando a previsão do tempo com a Juliana Marques. Você tem essas atualizações também no nosso portal de todos os assuntos aí que influenciam diretamente ou até mesmo indiretamente dentro do setor do agronegócio brasileiro. Os principais destaques da semana, as notícias mais lidas. De repente você não conseguiu acompanhar a nossa programação ao vivo, estava aí na correria já logo no início da manhã, mas quer assistir o Bom Dia Produtor? Ele fica disponível para você também no portal sba1.com ou de repente até mesmo está aí na correria do dia a dia e não consegue sentar em frente à televisão para assistir a nossa programação. É só entrar no portal sba1.com que lá você consegue conferir a programação na íntegra, exclusivamente para você que acompanha a nossa programação aqui pelo sistema brasileiro do agronegócio. O Bom Dia Produtor vai ficando por aqui, mas eu quero agradecer a sua companhia. Quero também te lembrar que você pode participar ao vivo junto comigo através do nosso número de WhatsApp, que está aí na tela para você, 67998-63001. É o número que você entra em contato, manda para a gente o seu WhatsApp, manda para a gente aí sua dúvida, sugestão de pauta, que é ficar por dentro do que vai acontecer na nossa programação, que é aparecer aqui no Bom Dia Produtor. É só entrar em contato com esse número que a gente mostra aqui ao vivo na nossa programação. Não esquece, hein? Nome completo e a cidade de onde você está falando. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Bom Dia Produtor nessa terça-feira. Lembra você que amanhã às 7h15 pelo horário de Brasília a gente está de volta com os principais destaques que movimentam o setor do agronegócio em todo o Brasil. Daqui a pouco esse programa já fica disponível também no nosso canal do YouTube, na íntegra, para você rever todas as reportagens de hoje. Também te convido para ficar junto com a gente ao longo da programação no dia de hoje para conferir as atualizações, tanto de mercado, das cotações aqui no sistema brasileiro do agronegócio. Só lembrando que nós estamos também ao vivo pelo portal sba1.com. Você nos acompanha no aplicativo SBA Play e aproveita para dar uma passadinha lá no Instagram arroba canal do Boi1. Muito obrigado pela sua companhia. Estou te esperando amanhã, hein? Tchau, tchau. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café para esquentar E a bicharada do quintal Bota pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo, tem gado pra campear